Olá, tudo bem? Hoje estou vendo aqui uma reportagem na parte de saúde, está super interessante, é a edição do mês, não está especificado aqui na internet o mês que é, mas eu suponho que seja bem atual, aliás, a reportagem é do dia 18 de fevereiro de 2022, portanto o mês de fevereiro, está especificado sim, eu aqui não vi, muito bem, o futuro da Covid é o que está dizendo aqui, a Omicron reacendeu a pandemia, mas vem aí uma nova geração de vacinas e medicamentos antivirais para combatê-la, veja como eles prometem mudar o jogo e até onde as variantes permitirem, essa reportagem é de Bruno Garatoni e quem colaborou com ela foi Tiago Cordeiro, como eu disse, ela foi publicada em 18 de fevereiro de 2022 na internet e na revista, é da revista do mês essa reportagem, hoje nós estamos no dia 23 de fevereiro, então ela é bastante atual, muito bem, então ela começa assim, não era para ser assim, quando tudo começou, as previsões mais realistas diziam que a pandemia estaria mais ou menos resolvida até meados de 2021, com a vacinação em massa, o SARS-CoV-2 já está fazendo e sofrendo mutações mais lentamente, ele está fazendo e sofrendo mutações mais lentamente, por quê? Porque nós temos uma massa de vacinados, então ele tem menos organismos para poder entrar, apesar de que mesmo os vacinados são contaminados, mas ele tem menos organismos para entrar, e ao entrar nesses organismos, ele não penetrando, ele tem menos capacidade de gerar replicações e mutações, Então, o mérito é da NSP-14, a proteína que funciona como uma espécie de corretor, reduzindo a quantidade de alterações genéticas na replicação do vírus, você pode pesquisar isso aí, o mérito é de uma proteína chamada NSP-14, esta proteína funciona como uma espécie de corretor, reduzindo a quantidade de alterações genéticas na replicação do vírus, Mesmo assim, uma hora ele começou a evoluir mais rápido, e aí vieram variantes, Olha bem, mesmo havendo esse corretor, que de repente faz com que o vírus não se distancie tanto do original, parece que ser uma coisa natural, da própria natureza, mesmo assim, uma hora ele começou a evoluir mais rápido, e aí vieram as variantes, As vacinas continuaram funcionando, a situação começou a ser controlada, a vida deu sinais de que poderia voltar ao normal, Então o mundo foi surpreendido pela Omicron, absurdamente mais contagiosa, a ponto de a OMS prever que mesmo com vacinas, máscaras e demais medidas, 50% da população da Europa estaria infectada até o começo de março, março desse ano, E a médica Janet Woodcock, diretora do FDA e a Anvisa, né, correspondente à Anvisa dos Estados Unidos, teria dito que a maioria das pessoas vão pegar Covid, Mas uma Covid pós-vacina, uma Covid que já seria um pouco menos agressiva, e com a vacina muito menos, e com isso a probabilidade de ter menos variantes, apesar de haver contágio, porque os organismos estariam menos dispostos a permitir que ele entrasse, e fizesse por organismos laboratórios para mais variantes, e assim se perpetuasse passando para outras pessoas. Se no início da pandemia alguém projetasse um cenário como esse o de hoje, seria taxado de delirante. É importante lembrar disso ao tentar prever o que vai acontecer daqui pra frente. Você deve ter visto por aí a ideia de que a Omicron pode significar o fim da pandemia, entre parênteses, porque se ela contaminar a maioria da população, o vírus não terá mais quem infectar. Isso aí é a ideia de imunidade de rebanho, não é por aí. Porque se nós pudéssemos perseguir a imunidade de rebanho, nunca mais ninguém tinha gripe. O fato é que a gripe vem, ela faz variantes, no ano que vem tem que se fazer outra vacina, e a gripe está aí. Se ela fosse letal, já tinha dizimado a humanidade. Então a questão é, não existe a tal imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é quando você deixa todos se contaminar, e mata aquela tropa toda, e o vírus morre junto, e morre a capacidade de ele passar pra outra parte do rebanho. Mesmo assim você teria que isolar esse rebanho. Então não existe imunidade de rebanho. O que existe é que num grupo de vacinação muito alto, você pode fazer com que o vírus pare de se disseminar. Não pare de contagiar outras pessoas por não haver organismo, e ele está sempre fraquejando, sempre tentando e não conseguindo, mesmo que ele infecte mais de uma pessoa, mas ele não consegue se estabelecer, não consegue se estabilizar, então não tendo bolsão em nenhum lugar do mundo, ele vai ser extinto, até aparecer um outro vírus que venha de outro lugar, de um outro animal tal, e reinicie uma epidemia, ou por sua vez uma pandemia. Isso são outros tipos de fato. Bom, então, pode até ser, segundo ele aqui, pode até ser, mas talvez essa previsão se revele tão ingênua quanto aquela do roteiro inicial previsto em 2020. Enquanto o vírus continuar circulando, e infectando muita gente, sempre poderá surgir uma nova variante capaz de mudar o jogo. Sempre. Dizia que essa variante agora é menos letal, traz menos complicação, principalmente diante da vacina, e que isso aí é uma proteção, isso é muito relativo, porque se ele continuar se distanciando muito da cepa original, ele pode chegar não só numa cepa mais contagiosa, como também uma cepa muito mais letal, e que ultrapasse as vacinas atuais, e que passe a fazer uma pandemia aí, matando muito mais de milhões de pessoas. Pode acontecer? Existe a probabilidade, porque o vírus não tem uma inteligência que defina, eu vou parar de matar a gente agora, porque senão eu fico sem organismo. Ele não tem essa inteligência. E isso aí parece que também não está na natureza. A natureza naturalmente tem formas de se defender, mas essa forma seria uma forma longa, por isso nós tentamos abreviar isso aí, com o uso de vacinas, e com a mudança da matriz das vacinas, que é o que ele vai falar aqui. Ao mesmo tempo, já é possível enxergar um caminho mais concreto para o futuro da pandemia, que começa na quarta dose da vacina. Ela vem aí. Mas ela será diferente das atuais, não será a quarta dose, conforme nós estamos pensando na atualidade. Aliás, que estava até se projetando. Evolução da humanidade, é um outro título aqui. As mutações do coronavírus começaram a se tornar um problema com a variante delta, cuja transmissão as vacinas não conseguiam mais impedir. Então, olha bem, a variante delta, a vacina quando chegou, não conseguiu impedir a transmissão. O ideal seria que a vacina conseguisse impedir a transmissão também, mas ela não consegue. A solução foi a partir para uma terceira dose. Com isso, elas voltaram a oferecer mais de 90% de eficácia, elas as vacinas, contra a infecção. Ótimo, porque as pessoas sequer vão ser hospitalizadas, e as que são hospitalizadas não chegam a morrer. Então, ela tem 90% de eficácia. Pena que a Ômicron acabou com isso, porque ela é extremamente contagiosa. Contra ela, as três doses oferecem pelo menos a proteção de contrário, mas a eficácia cai para 67,3%. Foi o que constatou o Center of Disease Control, americano, em um estudo com 70 mil pessoas. 67% é um número até razoável. E vale lembrar que a terceira dose da vacina reduz em 90% o risco de covid grave. Mas não será suficiente para frear a circulação do coronavírus, inclusive porque a proteção contra a contagem diminui com o tempo. você vai perdendo capacidade imunizante de anticorpos, conforme os níveis de anticorpos no sangue vão caindo. E por que esses dois estudos só consideraram as vacinas de RNA da Pfizer e da Moderna, que tem a maior eficácia, e são as mais usadas nos Estados Unidos, mas não no resto do mundo. Essas são as de RNA mensageiro. Então veio a ideia de uma quarta dose. Israel saiu na frente. Em dezembro começou a aplicar essa quarta dose em todas as pessoas que tivessem mais de 60 anos, algum comprometimento do sistema imunológico, os imundos suprimidos, ou fossem profissionais de saúde, aqueles que têm contato direto com a condição de um doente, possivelmente de covid. Não deu resultado esperado. A quarta dose não deu resultado esperado. Uma análise feita no Sheba Medical Center de Tel Aviv revelou que a quarta dose da vacina Pfizer eleva em cinco vezes o nível de anticorpos. É muito. Nós vamos ver que não é. É menos do que a terceira, três, a terceira, que gera um aumento de 8% a 25%, dependendo de quais vacinas a pessoa tomou, porque não tem só a de RNA mensageiro, tem a de vírus de adenovírus e tem a do vírus inativado, do próprio covid inativado. Mas o maior problema é que ela não consegue impedir o contágio. Nós vimos muitos infectados pela Omicron entre os vacinados com a quarta dose, segundo eles, declarou o epidemiologista Gili Gevet Yokshay, é uma mulher coordenadora do estudo. A conclusão é que a vacina é excelente contra as variantes alfa, aquela antiga, a primeira delas lá, depois de outras a própria delta, mas contra a transmissão, por exemplo, da Omicron, ela não é suficiente, afirmou. As vacinas continuam protegendo contra a covid severa, mas mesmo com a quarta dose não conseguem parar o vírus. Um dia após a divulgação de dados em Israel, a European Medicines Agency anunciou que irá não ir lá, irá liberar a quarta dose. No Brasil, o Ministério da Saúde também descartou essa quarta dose, que era uma estratégia que o pessoal estava pensando aí. Tirando certos públicos, como pessoas imunossuprimidas ou idosos, que tomando duas doses da Coronavac e da Pfizer estariam mais bem protegidos com mais uma dose da Pfizer, que seria a quarta, o ciclo das vacinas atuais parece estar no fim. Ou seja, nós não vamos tomar a quarta dose porque sabemos que ela vai ser menos eficiente e sabemos que a Omicron já mudou o suficiente para ela já estar no limite de vencer essa vacina. Então, a quarta dose vai ser jogada fora. Simplesmente porque ela vai aumentar muito pouco a nossa capacidade imunológica. E esse não é o destino da vacina. O destino da vacina é reestabelecer uma capacidade imunológica ou estabelecer uma capacidade imunológica. Daqui para frente, nós vamos ter que ter novos imunizantes. Ah, mas isso aí é papo de laboratório que quer vender. Ah, é papo de laboratório porque esses caras... Olha, não resta dúvida que esses caras estão ganhando uma baba de dinheiro. E que se o mundo fosse realmente um mundo solidário, nós já tínhamos arrumado quantidades de pessoas para sair para países, quebrar da patente desse troço e vacinar todos os rincões do mundo para prevenir, para que o vírus tivesse caminhado menos porque caminhando menos nós estaríamos menos preocupados em fazer outros imunizantes e talvez nós já tivéssemos, mais ou menos em dois anos, detido esse vírus. Esperar isso na humanidade parece complicado. As pessoas gostam de lucro e quem tem muito lucro quer ter sempre muito mais. Parece pecado você falar ah, mas o cara não pode ter lucro. Eu acho que no sistema, no esquema de epidemia, de pandemia, eu acho que o lucro, ainda mais que esses laboratórios recebem muito investimento para os próprios governos, quando, de cada país, quando esses valores vão ser vendidos para os próprios governos, depois que o governo financiou um estudo, ele próprio compra e passa para a população, você está pagando duas vezes. Mas nós queremos solução. Então, deixe os caras trabalhar, essa é uma discussão de política econômica. É claro que os países têm que estar alinhados. As pessoas do poder nunca estão do lado do povão, povão mesmo. E o que mais existe no mundo? Povão. A Pfizer e a Moderna já criaram vacinas adaptadas para a Omicron e começam seus respectivos estudos clínicos. O CEL da Pfizer, Albert Bourla, afirmou que seu imunizante pode estar pronto em março. A prática vai demorar bem mais para chegar até o seu braço. O imunizante estar pronto não significa que ele foi testado, passou pela fase 1, 2, 3, e depois vai ser aprovado pelas respectivas agências. Se a vacina se mostra seguro e eficaz, a empresa poderá solicitar a aprovação nos órgãos regulatórios e começar a distribuí-la. Mas nos primeiros meses, certamente haverá uma disputa pelo novo imunizante. E as nações ricas sempre vão levar o imunizante primeiro, porque o mundo é extremamente bacana. E vão levar a melhor na compra das doses. Tudo que acontece no mundo sempre está ligado a comércio e ganho. Se tem uma guerra aqui, é comércio e ganho. É comércio industrial, uma disputa. Um é mais agressivo, o outro quer vender arma. Não tem ninguém bonzinho nessa história. Agora, a vantagem é que ao competirem entre si, acaba que nos beneficiam. Claro que o chinês vai fabricar dele, de repente aparece lá o russo, de repente aparece lá o cubano, de repente aparece o outro país daqueles lá da Ásia lá, porque todos eles querem crescer, todos eles querem vender, todos eles querem ganhar dinheiro. E aí vira uma disputa. E a concorrência acaba, às vezes, nos ajudando. Claro que nós temos que ter participações governamentais, a ONU, a própria OMS, conscientizar e tentar barrar um pouco essa ânsia de ganhar muito dinheiro. Porque ganhar dinheiro em cima de muitas mortes não é apenas uma coisa refratária para o mundo, não. É também uma coisa extremamente monstruosa. Mas tudo bem, vamos deixar esse assunto para mais tarde. Nos primeiros meses, certamente haverá uma disputa pelo novo imunizante e as nações ricas devem acabar levando a melhor na compra das doses. Nem pense em pular a terceira dose atual, essa que eu já tomei, tem gente que não tomou ainda, caso você ainda não tenha tomado, para ir direto para a nova versão. Isso deixaria você desprotegido contra a Ômicron por um longo período porque a vacina, a nova vacina, não vai ser mesmo pronta agora, final de março, ela não vai chegar aqui tão cedo. Ok? A Pfizer vai testar seu novo imunizante em 1.420 pessoas, incluindo gente que já tomou duas ou três doses da vacina atual. Isso permitirá avaliar a segurança da quarta dose, que já será a quarta, de uma outra vacina. Eu até prefiro chamar a primeira dose da nova vacina e não a quarta dose. Primeira dose da nova vacina. Se ela causar efeitos colaterais novos ou piores, o estudo vai mostrar. Efeito colateral sempre tem, tá? E tem que constar na bula. Você não deixa de tomar na valgina ao ler a bula e ver efeito colateral. Você não deixa de tomar um remédio que seja um relaxante muscular sem olhar efeito colateral. Efeito colateral pode acontecer, existe a probabilidade 0,1%, 0,001%, 1%, sempre existe, existem estudos mostrando isso. Ah, está escrito na própria bula da vacina. Óbvio, ela é obrigada a colocar isso, é obrigada a trazer isso no seu estudo. Isso é o óbvio. Então, viu, essa vacina aí tem lá na bula dela, a própria bula dela está dizendo. A bula de todos os remédios estão dizendo. Você lê as bulas? Não. E por que você se preocupou de ler essa só para você combater vacina? É porque você realmente é um jumento. Quem está combatendo a vacina com esse argumento é um jumento. vou falar com clareza, porque não tem esse negócio de respeitar a opinião do outro. Não é questão de respeitar. Ciência é uma coisa que você demonstra. Se eu posso te dizer que vários outros remédios têm uma bula que se você ler você de repente não toma o remédio e se você fez questão de citar como exemplo a própria bula da vacina diz isso ou aquilo, sendo que acontecem, alguns desses efeitos colaterais acontecem em 0,06%. 0,06% das pessoas prospectadas que foram que tomaram essa vacina no tempo de análise entendeu? Ela está dentro de um escopo da maioria das drogas e 0,06% é menos que 0,1% é menos de 1%. Portanto, ela está muito bem. Ela está boa. Vai acontecer com um próprio coitado qualquer aí que de repente vai acontecer. Mais rico, mais pobre. Mais à esquerda, mais à direita, mais acima, mais abaixo. Então, você discutir isso aí é coisa de jumento. Discuta de outra forma. Faça outra pesquisa. Traga outros trabalhos. Faça outros grupos de estudo e comprove sua tese. Essa é bobagem. Bom, isso permitirá avaliar a segurança da quarta dose. Se ela causar efeitos colaterais novos ou piores, isso tudo vai mostrar. Mas é pouco provável efeitos adversos de maior gravidade existem, sim. Mas são muito pouco frequentes. Mesmo com a aplicação repetida das doses. Tá? Diz o imunologista Oscar Bruna Romero da Universidade Federal de Santa Catarina. A razão é simples. Se a vacina for causar um efeito colateral mais sério em alguém, muito provavelmente já terá feito isso nas primeiras doses. E outra coisa, se ela tiver feito algum efeito colateral, alguma disposição na primeira dose, dificilmente se repete na segunda e na terceira. O organismo se reequilibra. Os estudos também irão verificar se as novas vacinas são afetadas por um fenômeno intrigante chamado o pecado original antigênico. É um trem aí que o pessoal descobriu. Nesse processo que foi descrito pela primeira vez na década de 1960, mas até hoje não é plenamente compreendido, o sistema imunológico fica travado na primeira versão de um determinado vírus. Ele trava ali. Depois, quando a pessoa é vacinada contra a nova variante desse vírus, o organismo simplesmente não reage como esperado. Ele era para reconhecer porque aquilo é uma variante daquele vírus que ele já foi vacinado, mas ele não reconhece. Ele fica travado lá atrás. Na escrita anterior, ele faz anticorpos contra o vírus antigo se ignorando o novo. E ele não dá pancada no novo que é a finalidade dele. Isso poderia comprometer a eficácia das vacinas contra a Ômicron. Com alguns vírus como influenza da gripe, o pecado original antigênico não existe, graças a Deus. Desenvolvemos novas vacinas contra eles todos os anos e o corpo responde corretamente. Ele é endêmico na humanidade. de baixíssima letalidade, as vacinas funcionam e nós precisamos sempre tomá-las. Algumas pessoas têm alergia a essa vacina, que ela é feita no ovo lá, tem gente que tem alergia a ovo, tem efeito colateral? Ninguém nunca deixou de tomar por causa disso. Deixou de tomar porque não quer, porque esqueceu, porque não ouviu, porque não foi informado. Mas o público do antivacina agora está cheio de critérios estúpidos com médicos metidos à pesta, porque eles não são pesquisadores, eu sou médico, eu tenho diploma ABCDEJH e por causa disso eu disse isso, eu observei isso em 600, como tem um idiota que fala aí, em 600 pessoas do meu tratamento, você não é cientista, você não fez grupo de controle, 600 pessoas ao longo de 3, 2, 3 anos é muito pouco para a sua única capacidade observacional, precisa de mais gente, grupo de controle, você não sabe de nada, de pesquisa, você pode saber de medicina. Como alguns vídeos como influência gripal é o pecado original de gente que não existe, desenvolvemos novas vacinas contra ele todos os anos e o corpo responde corretamente, mas esse fenômeno se manifesta com o DNV, D-E-N-V que é o que causa dengue, ele acabou reduzindo bastante eficácia da vacina contra essa doença, com o SARS-CoV-2 a ciência vai descobrir agora se esse tal de antigênico aí vai dar errado, mas o primeiro sinal é bom, desculpa, o primeiro sinal não foi bom, o estudo do National Institute of Health do governo americano comparou o americano do norte, comparou a nova vacina da moderna que se chama mRNA-omicron, a nova vacina da moderna mRNA-omicron com sua versão clássica a mRNA-1273 que é a atual em oito macacos, todos haviam recebido duas doses da vacina mRNA-1273 antiga no ano passado, nesse estudo metade deles tomou uma dose da nova mRNA-omicron que é a nova e a outra metade recebeu um reforço da vacina antiga mesmo, duas semanas depois cientistas checaram os níveis de anticorpos no sangue dos macacos, o resultado, os animais que receberam terceira dose da vacina antiga tinham um pouco mais anticorpos contra a omicron, não o desejado, mas um pouco mais de anticorpos contra a omicron do que os outros que receberam novo imunizante quando deveria ser ao contrário, esse novo imunizante deveria ser de 18 a 25 vezes mais potente do que a outra dose que já estaria mais defasada, portanto conclui o estudo a nova vacina pode não fornecer maior imunidade ou proteção se comparar da atual mRNA-1273, ela falhou, e o motivo diz os autores provavelmente é o tal pecado original antigênio, vamos ver, o estudo foi em macacos, não em humanos, e só foram 8 macacos, um espaço amostral pequeno, também pode ser que a vacina da Pfizer ao contrário da Moderna consiga bons resultados, mas trata-se de um mau presságio, por enquanto apenas um mau presságio, nós temos, não foi feito em humanos e foi feito em poucos animais, para frear a omicron, talvez precisemos de um tipo completamente novo de vacina, que seria a vacina nasal, a vacina de spray, por quê? Quando você vai ao posto de saúde e toma uma agulhada, a vacina é injetada no músculo do seu braço, ela contém o SARS-CoV-2 inativado ou a spike com instruções genéticas para o seu corpo, que para o seu corpo fabrica a proteína, então você recebe o SARS-CoV inativado ou a própria spike ou instruções genéticas que produzam a spike para que o seu organismo reage, nos três casos o que acontece depois é o mesmo, o corpo reconhece a presença do elemento estranho e o carrega até os nódulos linfáticos, há centenas de nódulos espalhados pelo corpo, inclusive na clavícula pertinho aqui do braço, são as chamadas entre aspas bases militares do sistema imunológico, neles as células B que produzem anticorpos e células T que matam a célula infectada pelo vírus, o invasor é levado até esses nódulos para que o corpo analise e prepare uma defesa, alguns dias mais tarde ela estará pronta e agora você tem células B e T e anticorpos adaptados para combater esse vírus, eles ficam circulando no sangue e nos fluidos do organismo, por isso, essa é a chamada imunidade humoral, ela está disseminada nos humores corpóreos, ela é, ela que depois da vacinação nos protege contra a forma grave da covid, mas a imunidade humoral não é muito boa para impedir que você pegue o vírus, humoral ela está no sistema, está no organismo todo, para evitar isso, um outro tipo de imunidade seria melhor a mucosal, das mucosas, nela os anticorpos, mucosas, né, nela os anticorpos são diferentes dos que circulam no nosso sangue, explica o imunologista Wesley Fotoran do Instituto Butantan, a imunidade humoral é formada pelos anticorpos IgG e IgM, imunoglobulinas G e imunoglobulina M, já a defesa das mucosas, a mucosal é pela IGA, as imunoglobulinas A, o que significa isso aí, tem um desenho até interessante aqui, mas eu não vou passar para vocês, não, as vacinas injetáveis não são boas em fomentar imunidade mucosal, por isso que você pode estar vacinado, protegido contra o doença severa e mesmo assim ter um caso leve ou assintomático da Covid, o sistema imunológico evita que o vírus se multiplique nos pulmões, mas não impede ele penetrar nas mucosas do nariz, por isso que tem transmissão mesmo daqueles que estão vacinados, e se replicar ali mesmo, embora ele não tenha um organismo todo para fazer variante, mas ele já replica o suficiente aqui, ou razoavelmente aqui, de onde ele possa ser transmitido para outras pessoas, alimentando a pandemia, ainda que precariamente, mas ele estaria alimentando a pandemia, mesmo que ele não conseguia fazer muitas variantes, mas ele está transmitindo, para conseguir a imunidade mucosal, a única solução, a imunidade mucosal, ela seria realmente uma barreira, você não seria contaminado, isso é o ideal, para conseguir a imunidade mucosal, a única solução realmente eficaz é aplicar o imunizante direto no nariz, em spray, você não deve ter ouvido falar delas, mas há uma corrida para o desenvolvimento de vacinas nasais contra o SARS-CoV-2, a Universidade de Yale, Stanford, Oxford, Houston e Washington, e a empresa chinesa Cassino Biologics, e a Indiana Barat Biotech, o Instituto Pasteur na França, vários né, o governo russo, a National Institute of Health Americanos, estão desenvolvendo e testando e se imunizando desse tipo, quer dizer, tem muita gente trabalhando aí, e deve ter mais, não parece tão difícil, é só pegar a mesma vacina alterar a fórmula, produzir a versão spray e apertar lá, não, não é só isso não, mais ou menos, a questão é que em situações normais, o muco e as enzimas do nariz costumam encharcar, degradar e remover rapidamente as partículas que chegam pelo ar, é uma defesa essencial do nosso organismo, mas também pode atrapalhar as vacinas, pegar a vacina, e falar, e arrebenta com você, se você tiver uma boa disposição de impedimento da entrada, conforme você, o vírus, por exemplo, quando ele entra pelo nariz, ele deve tomar pancada já de cara, mas ele consegue replicar lá dentro e passar para o pulmão e para o resto do sistema, porque é uma doença sistêmica, né, e isso para a vacina aumentaria a eficácia dela ainda que permanecesse uma quantidade, tá certo? para fazer a versão nasal da vacina da Pfizer, por exemplo, seria preciso redesenhar as nanopartículas de lipídios, os LNPS, que carregam o RNA mensageiro para dentro do corpo, e isso não é simples, testes em ratos indicaram que as LNPS podem provocar efeitos colaterais sérios como forte inflamação do pulmão, se forem inaladas, por isso, é pouco provável que as vacinas de RNA ganhem uma versão nasal, então nós teríamos que partir para um outro tipo de vacina, RNA mensageiro estaria descartado, até hoje, apenas uma vacina nasal foi aprovada para uso humano, a Flumist, contra a gripe comum, ela foi inventada em 2003 pelo laboratório americano MedImmune e tem sido usada nos Estados Unidos desde então, é feita com um vírus influenza vivo, mas atenuado, essa é uma característica comum a todas as vacinas mucosais, tanto a Flumist nasal quanto as orais, como a vacina da poliomielite que tomamos em gotas, ela sempre tem o vírus de verdade, só que bastante enfraquecido, é o melhor jeito de gerar uma resposta imunológica, mas pode ser um problema no caso do SARS-CoV-2 para emprego, para empregar essa mesma técnica, agora, seria preciso desenvolver uma versão enfraquecida, porém viva do coronavírus, é algo completamente diferente das vacinas atuais, elas usam o SARS-CoV-2 inativado, quer dizer, morto e inativo, ou o vírus CH-A-D-O-S-X, que causa resfriados em chimpanzés, mas é inofensivo para humanos, que é um adenovírus, criar um vírus enfraquecido é um processo longo, pois ele tem de ser muito bem testado para garantir que não há um mínimo de risco de reversão viral, ou seja, o patógeno readquire força original após entrar no organismo da gente e entre, aí você mesmo se inalou, se inoculou um animalzinho lá dentro, um vírus e você vai ter a doença, sabe-se quando você ouviu falar que antes da pandemia a criação de vacina levava em média 10 anos, por quê? Levava em média 10 anos porque eles estavam testando outras formas, agora essas formas que eles inventaram injetáveis e que são as três que eu já mencionei aqui, elas são mais ou menos conhecidas, então, elas não são experimentais, até porque já foram dadas em quase 5 bilhões de pessoas e ela já passou da fase 10, vamos dizer assim, porque 5 bilhões de pessoas ela mostrou baixa letalidade e uma eficácia razoável na faixa de 75 a 90%, então as vacinas atuais são boas, o problema é que o vírus está mudando e nós não conseguimos ainda impedir que ele nos infecte e esse é um teste, talvez nós tenhamos que fazer sempre vacinas injetáveis até conseguirmos que essa técnica seja desenvolvida e que a gente extermine eles, isso pode levar dois anos, três anos, quatro anos, três anos, mas também tem o nosso organismo que pode reagir, tá bom? Bom, a reportagem foi essa, tá gente? Foi isso que eu li aí, assina aí, é super interessante, eu não estou fazendo propaganda da super interessante, se não o cara não precisa de mim para fazer propaganda, eu estou lendo disso aqui exclusivamente porque achei realmente que é uma coisa bacana de passar para as outras pessoas, se você quiser pesquisar mais sobre isso, pesquise, espero que você não seja um negacionista, nem fique vendo e fique nisso por aí, tá bom? Um abraço, muito obrigado e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri